Luiz Fizeram cá, 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 cá Fizeram média com a gente Agora não adianta explicar A casa tá caindo, dá no pé, deixa pra lá Agora não adianta mais falar A gente tá cansado de blá, blá, blá Ô, seu Luiz, Luiz, a casa tá caindo Luiz, a coisa vai feder É companheiro que aguentando Com o banheiro que fizeram no banheiro Todo mundo vai saber É companheiro que aguentando Com o banheiro que fizeram no banheiro Todo mundo vai saber Fizeram cá, 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 cá Fizeram média com a gente Agora não adianta explicar A casa tá caindo, dá no pé, deixa pra lá Agora não adianta mais falar A gente tá cansado de blá, blá, blá